E aí E aí E aí E aí Presta atenção aqui em mim Sabe, Beto? Velho Desgraçado Agora eu te pego, companheiro Parece que não é só o Bolsonaro que toma facada O companheiro tá fodendo na minha mano Ó o rotacionário É brincadeira comigo Não é possível um negócio desse Não é possível que eles correram na hora que eu taquei a granada Estou ouvindo o menino da serra Estou ouvindo o menino da serra O José Serra Não é possível Cara, não é possível Não é possível Agora ele morreu? Preparou a música? Verdade É aquela Alavancas funcionam assim mesmo Me dá uma licença Opa Da PQP Isso aí Não viu, né? Isso aí, não viu, né? O que acontece? Tem ninguém atrás de mim não, né? Ouviu um barulho? Fica aí, queridão Porra, brincadeira? Caramba, tá difícil, hein? Nossa Senhora Esqueci do público Que bom que ele fazia muita barra no universo americano, viu? Ah Ah Não Por que ficaste aí? Por que ficaste aí, tesouro? Tesouro! Ai, é lógico que em vez de carregar eu fui lá e upei a capacidade da minha sniper para 20 tiros E agora tem um monte de bala sobrando Olha, um anão gigante Ah, tá Acho que eu ia apagar Bacana Malditinho desce a ponte e aparece 157 bonecos Era pra... Era pra dar o suplex no bicho Era pra ter feito isso e eu pulei É, se eu ouviu dizer que Jesus voltou Ouvi, eu ouvi E não sei não, acho que isso aí é mentira, hein? Não, foi verdade, confio É isso que tu queres? Queres que eu respeito a dentro do corpo? Quero Com a porra do Megazord agora Ai, L Nossa, R Eu não sabia que era um só os dois Ele sempre rola pra frente, que diferença faz? Vai, Leon, finge que saiu o Sonic Ai, ai Nossa Senhora Ai, apertar, apertar Ah, Senhor Kennedy Você de novo Eu estava pensando em fazer um pãozinho com manteiga Para esperar você aqui Estava demorando tanto Eu não gosto de pão com manteiga Eu prefiro margarina Ah, mas margarina é muito barato E eu sou uma pessoa que gosta de luxos Eu gosto muito de riqueza Ai, pra você passar sua manteiga Ah Mas Essa faca não é tramontina Volta aqui, seu pentelho Só queria dar uma faca para ele cortar manteiga Para passar manteiga no pão Não vai passar nem lembro Eita Oh, oh, oh Dá pro senhor tomar Nossa, ele não toma o Steg Que maldito Ai Vai alguém lá para baixo Pelo amor de Deus Um caiu Ah Ah, não Bom, atrás não dá dano pelo menos Na frente vai dar Que que é esse p*** na parede, rapaz? Parece que chegamos ao impasse, Senhor Kennedy Eu só queria dominar o mundo Mas você parece que não deixa O quê? Gostou desse corte de cena para o barco? Que não tem nada a ver com o que eu estava falando Enfim Parece que eu vou ter que me fundir com o c*** da parede Para acabar com você Eu e meu amigo careca Vamos fazer isso Oh, oh Pera aí, o quê? Oh, oh Eu concordei com essa porra não Eu virei um tumor Oh Maldito Eu vou ser a sua quimioterapia Primeira vez que eu consigo inventar uma frase de efeito a tempo Sabe o negócio? Vai, eu tiro disso aqui, ó Se prepara, querido Ai Ah, errei Não acredito que eu errei Vou te comer Ah, não tem Galera, erro tático aqui Não tem Quick Time Event para isso aqui Toma outra Toma outra Quer outra? Quer outra? Abre, abre Morreu Toma, filho Valeu, Napoleão, mal das partes A primeira foi um erro tático Que eu esqueci que não ia ter Quick Time Event ali para desviar, né? Que bom, um barco Olha, um barco com uma mulher dentro Beleza, eu posso virar o velho da lancha agora Quer procurar o One Piece comigo? Vamo, vamo 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 Vamo